Música A casa é sua, explicando o direito do ITVC Bom, novidades aí então agora no direito do trabalho, minha convidada do dia, doutora Esther, seja muito bem-vinda. Boa tarde, minha senhora. Bom, depois de quase três anos aí de pandemia, muitos grupos de risco, pessoas aí que foram colocadas em home office, entre elas a gestante, né? Mas temos novidades agora quanto a esse grupo, né doutora? Portanto, em quais situações a empregada gestante deve voltar para o trabalho presencial? É ainda possível permanecer no home office? Como é que ficou? Então, com a nova lei, né, como você disse, saiu agora no dia 10, a gestante que está com o quadro de imunização completo, segundo o Ministério da Saúde, ela pode estar retornando ao trabalho. Quando o governo federal tirar esse período emergencial também, são um dos dois requisitos, são três na verdade, né? E o terceiro é aquela gestante que não quis se imunizar, mas através de um termo de responsabilidade que ela pode estar passando ao empregador, ela pode também estar retornando ao seu trabalho. Maravilha! Doutora, e como é que ficam as grávidas com comorbidades? Então, o Senado tinha colocado uma emenda para que as grávidas com comorbidades pudessem ficar afastadas. Só que a Câmara dos Deputados vetou, né, tirou, e então a grávida com comorbidade também retorna ao trabalho agora, tá? Caso ela não consiga, ela pega um atestado, né, e tenta um afastamento junto ao INSS. E em qual tipo de situação que essa gestante pode ficar afastada do trabalho presencial? Então, são nessas situações de falta de imunização, tá? Às vezes ela ainda está completando o período, às vezes são gestantes que estão logo no início, né, não está com a sua imunização completa, ela pode estar ficando afastada. E aí, isso ela negocia diretamente com o patrão? Isso precisa ser levado à justiça? Tudo diretamente com o patrão, com a empresa. A gestante, doutora, que se recusa a se vacinar, ela vai só assinar esse termo de autorresponsabilização ou ela passa por algum tipo de sanção, de punição no trabalho, ou ela é mantida no home office? Não, a gestante que assinar o termo, ela já pode voltar automaticamente ao trabalho. Porque tem pessoas que ainda não estão confortáveis com a vacina, né? Então, com isso, ela assinando um termo de responsabilidade, seguindo ali todas as diretrizes de cuidados da saúde, o que a empresa tiver estabelecido para ela, ela pode estar retornando. Mas e o contrário? A empresa pode decidir que aquela gestante vai permanecer no trabalho remoto? Pode. A empresa pode, sim, decidir essa situação, dela ficar em casa, só que aí ela tem que pagar certinho o seu salário integralmente. Aí fica com a empresa a responsabilidade do salário dela. Na prática, o que a senhora tem observado nesses dois anos de pandemia? Houveram procuras no seu escritório? Clientes com esse tipo de queixa? Patrões preocupados com isso? Olha, a maior dificuldade nesse período foram de contratação de mulheres, né? Porque deixar a mulher em casa e muitas das vezes ter que contratar outro funcionário para estar substituindo ela e ainda arcar com o salário de quem está em casa, gerou uma preocupação muito grande junto às empresas. Então, já tive casos da funcionária dizer à empresa que estava grávida e ali ela está ainda no período de contratação, não terem assinado, registrado a sua carteira de trabalho e aí dispensarem ela por qualquer outro motivo. Porque é justamente porque a outra lei ainda estava em vigor e eles estavam recém-contratando e teria que afastá-la e contratar alguém ainda para ficar no lugar, porque nem toda empresa consegue fazer com que a gestante trabalhe de forma remota, né? Pois é, inclusive, essa era uma das situações que eu trouxe aqui para a gente, né? Que é gestantes que não completaram o seu ciclo de imunização e que exercem atividades que não podem ser feitas de maneira remota. E aí, doutora, como é que fica? Então, se ela tiver a assinar o termo, ela pode voltar. Se se negar a assinar o termo, ela pode estar procurando o seu médico e tentar um afastamento junto ao INSS. Mas o patrão, ele pode exigir essa obrigatoriedade dos seus funcionários? Agora é obrigada ela voltar. É obrigatório pela lei. Ele não pode obrigar ela a se imunizar, porque é algo de liberalidade de cada um, né? Cada um tem a sua liberdade de se imunizar ou não com a nova vacina. Mas ele pode estar, assim, chamando ela para trabalhar, fazendo essa convocação e aí, se ela se recusar, vai ter que procurar o médico dela e se afastar pela INSS. Certo. Por ela ser gestante, ela não pode ser desligada da empresa. Só por justa causa. Só por justa causa. Passado, então, ganhou o bebê, passou todo o período de licença maternidade, retornou e essa mulher, que já não é mais uma gestante, permanece se recusando a tomar a vacina. Neste caso, o patrão pode demitir? Olha... Por este motivo. Pela recusa da vacina. Não por causa dessa situação, dessa liberdade que a pessoa tem. Tá. Certo. Ele pode exigir dos seus funcionários a obrigatoriedade do uso de máscaras no ambiente de trabalho? Sim, com certeza. Vacina, não? Vacina, não. A gestante, mais uma situação. Ela deve trabalhar de forma presencial, mesmo se estiver já perto do parto? Sim. A lei está aí dizendo que sim? Sim, a lei vem dizendo que sim. Agora, a lei vai retornar ao trabalho, independente se está no início, no meio ou no final da gestação. Ela vai retornar normalmente. Olha, mas eu já estou com oito meses, já estou quase para ganhar. Então, já dá entrada na licença maternidade. Se estiver próximo ali do período, né? Que já pode dar entrada. O ruim de adiantar a licença é que fica um pouquinho menos tempo para o menino, né? Ou se negociar uma férias. Tem uma férias em cima. Isso, ela pode estar negociando com o seu empregador ali, uma situação que facilite para ela. Mas deve retornar ao trabalho a primeiro momento. A gente, aqui em Três Lagos, a senhora observa, a senhora avalia que gestantes e Covid não foi algo que atrapalhou muito nos negócios? A senhora citou esse caso, né? De alguns patrois que tiveram dificuldade de reabastecer esse posto. Mas, assim, de parar na justiça casos mais graves, não. Não, não que tinha chegado ao meu escritório. Foi mais tranquilo, assim. Eu tenho observado algumas empresas que ainda permaneceram com as gestantes, mesmo no período que ainda não podia, né? Isso aí eu tenho visto bastante. Ah, o contrário. É, o contrário. Permaneceu a gestante trabalhando mesmo com a lei anterior. Mesmo falando que é um grupo de risco que deveria ser afastada. Isso. Puxa vida, hein? Aí complica, né? E a própria funcionária fica com receio de denunciar? Sim, ela fica presa ali, né? Ela depende daquele salário, ela depende daquele emprego. Então, ela acaba se sujeitando, né? A essa exposição. A esse risco. A esse risco. Tá certo, doutora. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Antes de encerrarmos, por favor, os seus contatos, o seu escritório, o seu WhatsApp. O meu escritório tá ali na rua João Filgueiras, 809B. O meu WhatsApp é 6799254982. Tá joia, doutora. Obrigada pela entrevista, viu? Volte sempre que quiser. A casa é sua. Bom, a casa é sua. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho. Na volta tem Mário Verdun, porque hoje é dia de hashtag TVT. Já postou sua foto? Fica por aí. Mário Verdun. Mário Verdun.